Eu prometi esse vídeo pra vocês lá em julho, mas a senhorita Taylor Swift lançou de surpresa o Folklore. Então, por conta disso, esse vídeo acabou ficando um pouquinho de lado, e eu me dediquei a falar sobre o Folklore, fiz react, review, vídeo-teorias, análise individual de algumas músicas. Mas chegou a hora da gente retomar a série de vídeos que vocês tanto gostam, e muita gente, muita gente mesmo, me cobrou esse vídeo, e o tempo todo eu falava, gente, eu juro que vai sair, até o fim do ano sai, mas agora eu preciso falar sobre o Folklore. Enfim, chegou o momento da gente realmente voltar a falar sobre as histórias por trás das músicas da Taylor Swift. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre esse CD aqui, sobre o Lover, que é o sétimo álbum de estúdio da carreira da Taylor, e o primeiro que ela realmente tem propriedade sobre, o primeiro CD dela que é realmente dela. Eu coloquei aqui atrás pra ilustrar as versões 3 e 4 deluxe, que são as que eu tenho, então, temos 3 de 5 versões desse álbum, pretendo comprar mais pra frente as outras duas quando for possível. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos conversar sobre as histórias que inspiraram cada uma das 18 músicas que tem no Lover. A temática principal do Lover é o amor. O amor em suas várias formas, mas principalmente o amor romântico. Então, enquanto o Reputation, que é o álbum que antecede o Lover, tem uma temática um pouquinho mais sombria, mas na minha opinião fala sobre encontrar amor no meio do caos, o Lover é um álbum sobre ter a certeza de que esse amor que você encontrou no meio do caos é um amor verdadeiro. É sobre viver esse amor enquanto um amor verdadeiro. Como a gente já sabe, o Reputation é um álbum um pouquinho mais sombrio, cuja principal temática era refletir sobre os impactos da imagem que a mídia criou sobre a Taylor, nos anos que antecederam o lançamento do Reputation, né, na vida pessoal dela. Então, o quanto essa imagem impactou na vida dela. Aqui no Lover, a Taylor começa o álbum com uma música que coloca todas essas polêmicas, tudo que envolveu a construção da sua reputação em 2015 e 2016 pra trás. I Forgot That You Existed coloca um ponto final no drama e em toda essa negatividade que fizeram parte da vida dela por bastante tempo até, né, em relação às polêmicas com Kanye West e com a reputação dela como um todo. Mas, na minha opinião, a Taylor ainda coloca um ponto final em outras coisas pra além de tudo isso. A Taylor fala sobre amizade, sobre como ela teria enfrentado tudo, enfrentado todo mundo e sobre como ela teria apoiado essa pessoa que acabou apunhalando ela pelas costas. Talvez essa pessoa seja a mesmo, o Kanye West, mas eu imagino que também tem a ver com algumas amizades que a Taylor tinha e que se perderam no meio do caminho. Por exemplo, a Taylor era muito amiga da Karlie Kloss e essa amizade acabou possivelmente por outros motivos, mas também por conta da aproximação da Karlie com o Scooter Brown. Então, eu entendo que em I Forgot That You Existed, a Taylor fala sobre amizades e situações que fizeram mal pra ela, mas que finalmente ela esqueceu que todas essas coisas existiam. Porque, como a própria Taylor diz na música, ela não tá falando sobre amor aqui, nem sobre ódio. Ela tá falando sobre indiferença. Eu sei que a segunda música do álbum é Cruel Summer e Lover é a terceira, mas por questões de organização de roteiro, eu vou inverter a ordem dessas duas músicas e a gente vai conversar primeiro sobre a faixa título do álbum. Lover é realmente a música que mais representa o conceito desse álbum. É possivelmente a música mais romântica, mais apaixonada que a Taylor escreveu em toda a carreira dela. Nessa música, a Taylor canta sobre estar apaixonada pela pessoa com quem ela se imagina passando o resto da vida. Ela reflete aqui sobre a casa que eles dividem, ela pergunta se os dois podem ficar pra sempre perto um do outro, ela fala sobre um possível casamento ali na ponte, principalmente na ponte, e ela menciona que ama essa pessoa a três verões. E que, por ela, ela quer todos os próximos verões também. Bem, claramente, assim como a maior parte desse álbum, a faixa Lover é sobre o Joe Owen, o atual namorado da Taylor. Em 2019, quando o Lover foi lançado, a Taylor e o Joey já se conheciam há três anos. Então, essa referência aos três verões deixa tudo bastante claro e bastante óbvio. Como eu já falei, a própria Taylor disse na música Lover que ama o Joey, tem amado o Joey há três verões, certo? O álbum Lover foi lançado no verão de 2019 e o primeiro single, a música Me, foi lançada quando o álbum já estava pronto, já tinha título, em abril de 2019. Então, na minha opinião, os três verões que a Taylor contabiliza na música Lover são os de 2016, 2017 e 2018. porque essa música foi escrita antes do verão de 2019, já que o título do álbum já tinha sido definido antes disso. Lembrando que quando eu falo verão, eu estou falando do verão dos Estados Unidos, que acontece em junho, julho e agosto. No vídeo do Histórias por Trás do Reputation, eu expliquei como estava a vida amorosa da Taylor em 2016. Ela namorava o Calvin Harris, depois ela conheceu o Tom Hiddleston e o Joey Owen na mesma noite, em maio de 2016. Terminou com o Calvin, começou a se relacionar ali brevemente com o Tom, mas ela já tinha se tornado amiga do Joey nessa época, já estava se apaixonando por ele. Então, terminou com o Tom e, eventualmente, ela e o Joey ficaram juntos. Tudo isso aconteceu em poucos meses, em 2016. No final do verão de 2016, a Taylor e o Joe Owen já estavam juntos. Foi por ali que eles começaram a se relacionar. A segunda música do Lover é a faixa Cruel Summer. E nela, a Taylor fala sobre um verão cruel. Na minha interpretação, aqui, ela descreve exatamente o verão de 2016, onde ela ainda estava envolvida com o Tom, ainda lidando com os resultados do relacionamento dela com o Calvin Harris, mas já estava se apaixonando pelo Joey. E quando os dois começaram a se relacionar, ainda no verão de 2016, a Taylor e o Joey, né, esse relacionamento deles ainda era muito frágil e muito incerto. E, para mim, Cruel Summer fala sobre tudo isso. Muita gente considera Cruel Summer uma continuação de Getaway Car, do Reputation, que, claramente, é uma música sobre o Tom Hiddleston. Mais, precisamente, sobre como a Taylor acabou usando o Tom Hiddleston como válvula de escape de um relacionamento que ela não queria mais fazer parte, do qual ela não queria mais fazer parte. Então, toda essa teoria de que Cruel Summer fala sobre isso que eu falei faz bastante sentido. É como se essas duas músicas, Cruel Summer e Getaway Car, narrassem esse período de transição de um relacionamento para o outro, de um sentimento para o outro também. Mas muita gente acredita que Cruel Summer seja só sobre o Tom mesmo. O que é que vocês acham? Me contem nos comentários se vocês concordam com a minha interpretação da música, ou se vocês têm alguma outra interpretação ou algum outro dado, informação para contribuir com essa nossa conversa. A quarta faixa do Lover é The Men. E caso vocês não tenham reparado, eu estou toda temática usando a minha blusinha de The Men. I'm so sick of them coming at me again because if I was a man, I'd be the man. Que eu ganhei da minha amiga Maria Luísa, que mora comigo em São Paulo. Inclusive, Malu, se você estiver me assistindo, saudades. Eu amo essa camiseta, muito obrigada. The Men é uma das músicas mais políticas da carreira da Taylor. Aqui, ela fala sobre o machismo de forma geral, mas também sobre o machismo na indústria da música, principalmente sobre o machismo na indústria do entretenimento. Ela reflete ao longo da letra sobre como ela conquistaria os seus objetivos mais rápido, com mais facilidade e com mais reconhecimento se ela fosse um homem. Se ela fosse um homem, as pessoas acreditariam que ela merece o sucesso que ela tem. As pessoas não questionariam esse sucesso. A faixa número 5 do álbum é The Archer. E como vocês já sabem, todas as faixas número 5 dos álbuns da Taylor são músicas mais vulneráveis e mais sinceras. The Archer é sobre insegurança. Na minha interpretação, aqui a Taylor fala sobre as suas inseguranças, principalmente em relação ao amor e aos relacionamentos. É como se ela estivesse questionando a possibilidade de ser amada. Será que alguém conseguiria amar o que existe de bom e também o que existe de ruim nela a ponto de decidir ficar apesar de tudo isso? Para mim é essa pergunta que guia o desenvolvimento dessa música. Ela fala sobre ter tido relacionamentos que vieram e que foram embora, mas também sobre a vontade de querer que esse amor, o atual relacionamento dela, permaneça. em I Think He Knows, a Taylor descreve a atração que ela está sentindo pelo seu namorado. É um sentimento tão intenso que parece adolescente. tem a intensidade de um amor adolescente. Ela fala sobre como ele faz o coração dela disparar, bater mais rápido e sobre o quanto ela o quer para ela. E ela ainda diz que não vai falar nada disso para ele porque ela acha que ele já sabe. I think he knows. A sétima faixa é Miss Americana and the Heartbreak Prince. E à primeira vista pode parecer uma música que conta uma história sobre um relacionamento adolescente ambientado no ensino médio. Entretanto, a narrativa que a Taylor constrói aqui é uma metáfora para as decepções que ela teve com o governo e com a política dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Essa música foi a forma que a Taylor encontrou de externar as suas convicções políticas e também serviu como inspiração para o documentário da Taylor para a Netflix o Miss Americana. Então, no documentário a gente vê a Taylor narrando toda a jornada dela em busca da sua voz política em busca de entender que ela precisava usar essa voz política para influenciar o seu público para fazer com que o seu público também se engajasse com essas causas. A Taylor foi instruída a se manter o tempo todo fora de assuntos políticos. até o momento em que ela entendeu que música e arte são sempre política. Até o momento em que ela entendeu o tamanho e a importância da influência que ela tinha. Essa música representa essa mudança de posicionamento e até onde eu sei fala mesmo sobre como ela se decepcionou com o próprio país dela. Como ela se decepcionou com o governo com as políticas com as medidas com a maneira com que as coisas são feitas. Paper Rings é uma declaração de amor da Taylor para o Joe Owen. Na letra dessa música ela diz que o amor que ela sente por ele é tão grande que ela não se importaria em casar com ele usando alianças de papel ainda que ela goste de coisas brilhantes. Além disso ela reconhece que sem o passado dos dois sem os ex-namorados sem as confusões sem as falhas eles não teriam se encontrado e não teriam construído um relacionamento tão sólido. Em 2016 o apartamento da Taylor em Nova York passou por uma renovação por uma grande reforma. Enquanto isso ela alugou uma casa por um breve período numa rua chamada Cornelis Tree. Coincidentemente isso aconteceu no começo do relacionamento da Taylor com o Joey. Na nona faixa do álbum intitulada Cornelia Street a Taylor compartilha memórias que ela criou com o Joey nessa casa e reflete sobre como ela nunca conseguiria passar por essa rua de novo caso o relacionamento deles um dia chegasse ao fim de tão forte que é a lembrança de tudo que ela viveu com ele naquele lugar. Aquele lugar reflete o relacionamento dos dois aquela rua aquela casa carrega as memórias dos dois então ela espera que esse relacionamento deles nunca acabe porque se por acaso um dia ele chegasse ao fim ela jamais conseguiria lidar com todas essas memórias. death by a thousand cuts é a única música do álbum que fala sobre o fim de um relacionamento como a gente já sabe a Taylor tá num relacionamento sério e estável desde 2016 então ela sempre se perguntava se no momento em que isso acontecesse se no momento em que ela realmente estivesse feliz na área afetiva da vida dela se ela conseguiria escrever músicas sobre histórias que não tivessem acontecido com ela sobre sentimentos que não fossem dela com death by a thousand cuts a Taylor descobriu que sim era possível escrever músicas sobre outras histórias sobre outras situações já que ela disse que essa música foi inspirada no filme Summon Great da Netflix que em português se chama Alguém Especial então basicamente Death by a Thousand Cuts andou pra que o folclore pudesse correr já que o folclore o oitavo álbum da Taylor é um álbum de folclores de histórias que nem sempre aconteceram com ela é um álbum cheio de histórias sobre outras pessoas sobre outras situações que não coisas que ela de fato viveu inclusive vocês assistiram Summon Great alguém especial se não assistiram assistam porque talvez seja o meu filme original da Netflix favorito eu amo esse filme e ele é muito bom pra curar corações partidos de fato já a faixa London Boy fala sobre se apaixonar por um garoto britânico de Londres é mais uma música de tantas sobre o Joe Owen que claro é um ator britânico nascido no Reino Unido aqui a Taylor faz referência a alguns costumes britânicos comparados a alguns costumes estadunidenses norte-americanos que ela tem então ela compara esses dois estilos de vida levemente diferentes dos dois soon you get better é a 12ª faixa do álbum e essa música é sobre a mãe da Taylor a Andrea ela foi diagnosticada com câncer em 2015 ela se curou mas em 2018 ela foi diagnosticada novamente com câncer aqui a Taylor fala sobre como ela precisa que a mãe dela fique bem porque ela não suporta a ideia de pensar como seria a vida dela sem a mãe a Taylor disse que essa foi a música mais difícil que ela já escreveu na vida e que ela teve uma conversa com a família dela pra decidir se ela deveria ou não incluir song you get better na checklist desse álbum mas eles decidiram que poderia ser um apoio pra outras pessoas que estivessem lidando com uma situação similar e também uma espécie de força pra família como um todo basicamente em False God a Taylor compara o amor que ela sente pelo seu namorado com algo religioso por isso ela chama de falso deus porque não é um deus de verdade mas ela venera cultua adora no sentido de adoração mesmo de fazer uma adoração seu lover como se fosse uma religião como se ele fosse e o amor deles fosse uma religião lançada no mês do orgulho LGBTQ+, e também no dia do aniversário de Donald Trump atual mas não por muito tempo presidente dos Estados Unidos You Need To Calm Down conversa diretamente com as pessoas cuja missão de vida é espalhar ódio You Need To Calm Down fala sobre pessoas intolerantes conservadoras e que se preocupam mais com a vida dos outros mais em cuidar da vida dos outros do que com as suas próprias vidas é uma música sobre respeitar a comunidade LGBTQ+, sobre parar de colocar mulheres umas contra as outras principalmente na indústria do entretenimento sobre desprezar o ódio a negatividade e o criticismo que rola na internet e sobre entender que existe espaço pra todo mundo já em Afterglow a Taylor admite a culpa por uma briga que ela teve com o seu namorado ela fala aqui sobre como ela tem uma tendência a auto-sabotar esse relacionamento por conta de outros relacionamentos que não deram certo na vida dela aqui ela pede desculpas por ter transformado algo pequeno em uma grande briga e por conta disso ter acabado machucando essa outra pessoa é sobre esperar que a outra pessoa consiga entender que você também é humano que você também erra mas que você tá disposto a fazer esse relacionamento dar certo a décima sexta faixa do Lover é o lead single o carro-chefe me e essa música é sobre aprender a soletrar não falando sério a Taylor quis realmente encerrar a fase do reputation como a gente já conversou foi uma era mais sombria e mudar da água pro vinho fazer uma grande transição trazendo um primeiro single pro seu sétimo álbum que soasse muito alegre muito divertido muito colorido e que falasse de amor também já que essa era a temática principal do álbum mas na letra dessa música ainda de maneira bastante descontraída a Taylor e o Brandon Urie do Panic at the Disco reconhecem os seus erros e os seus defeitos mas também afirmam que os seus parceiros nunca vão encontrar alguém como eles sim eu acho que essa é mais uma música inspirada nos sentimentos da Taylor pelo Joe Olin seu namorado em It's Nice to Have a Friend a Taylor conta uma história a história de dois amigos que se conheceram no colégio porque ela começa a música falando sobre sinos tocando no colégio de alarme de sinal pro recreio pro intervalo pro início das aulas e amigos que eventualmente acabaram se casando porque no último verso ela fala sobre ouvir sinos de igreja tocando eu acho que aqui tem uma vibe de criação de história mesmo de ficção essa não é uma música na minha opinião necessariamente sobre a vida dela eu acho que ela faz aqui o que ela fez bastante no folclore também mas ao mesmo tempo eu sinto muita verdade quando a Taylor canta é bom ter um amigo It's Nice to Have a Friend é como se mesmo depois de ter se decepcionado com algumas pessoas que ela considerava importantes na vida dela ela tivesse enxergado quem os seus verdadeiros amigos são e tivesse encontrado um amigo no seu amor ou um amor no seu amigo dependendo de como as coisas se desenrolaram então a gente vai pra última música do Lover que é a minha favorita desse álbum inteiro pra mim Daylight é a essência desse álbum a essência da temática eu sei que a Taylor considerou Daylight como o nome do álbum e às vezes eu fico pensando que realmente teria sido um ótimo nome mas enfim eu acho que Daylight é realmente a minha música favorita desse CD inteiro aqui a Taylor fala sobre finalmente ter encontrado amor verdadeiro depois de ter se machucado tanto com isso ela descobriu que o amor não é vermelho ardente e sim dourado como a luz do dia ou seja amor mesmo de verdade não machuca não queima não arde amor de verdade é leve tranquilo e faz bem além disso ela finaliza a música e o álbum como um todo falando sobre a importância de seguir em frente e de deixar o passado para trás o lover acaba com a Taylor afirmando que ela quer ser definida pelo amor pelas coisas que ela ama e não pelas coisas que ela odeia ou pelas coisas que a assustam ou pelas coisas das quais ela tem medo porque de acordo com ela você é o que você ama eu tava com muita saudade de falar sobre as histórias por trás das músicas da Taylor com vocês espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu fiz ele com todo o meu carinho então assistam deixem um joinha se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos compartilhem nas redes sociais mandem nos grupos de whatsapp com os squads de swifts que vocês participam enfim postem nos lugares me ajudem a divulgar porque ajuda o canal a crescer ajuda outras pessoas a conhecerem o meu conteúdo então significaria muito pra mim se vocês pudessem fazer todas essas coisas eu sei que muita gente vai me perguntar nos comentários Mari e quando vem o histórias por trás do folklore sobre isso a gente precisa conversar no final desse vídeo quando o folklore foi lançado eu gravei um vídeo que se chama análise e teorias sobre o folklore eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado pra quem não assistiu ainda poder assistir nesse vídeo eu compartilhei todas as teorias todos os easter eggs tudo que a gente sabia de fato ou tinha imaginado sobre essas músicas tudo que eu sei sobre essa era eu já compartilhei com vocês e tô desenvolvendo ainda mais nesses vídeos individuais das músicas como a Taylor lançou o álbum e se enfiou na caverna dela e tem aparecido muito, muito pouco ela não deu muitas entrevistas divulgando o álbum ela não deu muitas informações sobre o álbum então existe um limite de até onde eu consigo ir com as informações que a gente tem pra poder gravar esses vídeos então por enquanto eu não tenho previsão pra trazer o Histórias Por Trás do Folclore porque como eu disse tudo que eu já sabia eu já compartilhei com vocês se a Taylor aos poucos ao longo do próximo ano começar a dar mais entrevistas começar a falar um pouco mais dar um pouco mais de informação sobre essas músicas é óbvio que eu vou voltar e que eu vou gravar sim um vídeo nesse estilo sobre o Folclore mas enquanto isso não acontece a gente meio que encerra essa série de vídeos por aqui pelo menos por enquanto eu ainda quero ver se eu consigo fazer um vídeo nesse estilo com músicas avulsas que não entraram em álbuns mas vamos com calma vamos ver como as coisas se desenvolvem obrigada por terem me assistido espero muito que vocês tenham gostado um beijo grande e até o próximo vídeo sobre a Taylor que não vai ser um Histórias Por Trás mas eu de vocês ficaria bem de olho porque tem umas coisas aí bem legais planejadas e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo